O fadista, o fadista está ali, a esperta. O fado morro. Esquizofenia chapeleira. Isso não tem nada a ver com o fado. Aquilo o que que é? É um saco da menina. Coalha, antes do canal Fado, eu vou chamar o chapeleiro. Não, não, não. É doido. É doido. A dona Petra tem alguns momentos musicais marcantes na vida dela. Primeiro, o boleto, né? E depois o fado, quando ela foi morar na moraria. O fadista, imagina, não é isso, né? Se ninguém esperava, eu vou achar uma ofidência que eles pegarem naquela bunda. Não, o fado de esquizofrenia. O fado é que ela gostava muito quando ela foi morar na moraria. Eu vou passar pra mim também. Quando ela foi morada? Dados dos fai, eu vou assim. Dados dos fai teus. E apatão? E apatão? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você faz? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Temos aqui o do velado, o do bolero, e daqui o da liberdade. É o tamanho do jeito que está. Ah, pega a galinha, não é? O que é a galinha? A da liberdade. Pega a galinha. Pega a galinha! Não! Já tem uma soma! Já tem uma soma! Não estou levando na perna! Não estou levando nas ruas. Está levando na cozinha da ruas, por favor. Então a gente vai ver que aquela gente já abandonou. A gente agora precisa de uma musa aqui, para não fazer. Pode dançar, para a sua. Pode dançar com a ruas. Se quiser dançar com a ruas, O que a gente sabe? Vamos lá. É um músico? É um músico. É um músico para mim! Não dá... Eu não sei de você, não sei de você. Vocês estão lá nas mãos, né? Eu disse que estava no meu recuerdo O que vem que é passado Que era passado Amém. 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 Maldicion. O que me há passado, o que me há passado Rastos de alegria que me has dado Um amor que entregado, determinado Como que vos dos balançamentos Eu estarei a meu lado, a meu lado O que me entrega em outros braços Que quando tu és entrar em uma vida Se me canto, se me canto O que me sabe naquela casa, e na minha cidade O que me há passado Díde-loche, mi corazón me lupa O que me desespero E se eu quero ativar Perdi-me ao espaço Díde-loche, mi corazón me lupa Albreche de mim a grande Vem vermelhas ondas Amei, amei, amei. Amei, amei. Agora é o gran final. Agora é o gran final. No gran final todo mundo tem que usar chapéu. Exatamente. Você quer o que ele gostou? Está no móvel. Está no tango. Opa, tango. Olha o chapéu todo tomando. Você sabe o que ele está tomando? É tipo, não é uma tomada. Ô, Cezinho. Aqui é chapéu também. A câmera luma também tem que ter um chapéu. Um chapéu. Olha aquele chapéu. Olha a história do chapéu. É um chapéu usado em Macau em 1672. Quando foi a grande evolução luma que a gente. É, por isso que ele está assim meio com um boludo. Assim está meio... Estás a inventar, mas não estou a pensar. Tudo é Pedro. O que é essa senhora? Não acredito a pergunta é ela. Olha, mas fizeste... Pedro, fizeste... O que é esse? Pode deixar pegar uma sinhacha também, a Joana. Ela quer um chifre. O senhor é o mais bonito. Qual? É a própria menina. É aquela da chiqueza. Vai para aça. Mas, eu sei, eu para mim não me importo. Enfim, a gente tem a sua chiqueira. Mas agora toda a gente tem que dançar. Exato. Agora o meu final é... Segura aí, segura aí. Para ver como é que você ficou. Ah, para ver você, teu chapéu. É com a música da Liberdade. Isso. Agora a gente está a fazer aqui, né? Olha aí ela toda. Olha, as filosofrenias... Não é cheirinho. Olha lá. Vejo que a senhora... Já que está toda a gente de chapéu, toda a gente pode ajudar o coro. Dedicado ao Dia da Liberdade. Com a interpretação de grande, a vida morena... Agora, dá que cê não aprendeu bem, pô. A grande, a vida morena, terra branca, pra eternidade, um confé, que é mais longeja que o mundo, e ó cidade. que é mais longeja que o mundo, E ó cidade, um confé, que é mais longeja que o mundo, e a terra branca, 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 e a terra branca. A sombra do Pazenheiro, a sombra do Pazenheiro, que já não sabia a verdade, jurarei ter por Pazenheiro, ganhou a tua vontade, ganhou a tua vontade, jurarei ter por Pazenheiro, a sombra do Pazenheiro, que já não sabia a verdade. A exalteira, que não abriu a caga, pois, de igualdade, o povo é, quem mais longeja, dentro de ó cidade. o povo é, quem mais olheira, canto lá, vilã, morena, terra branca, a terra branca, e a terra branca. A sombra do Pazenheiro, que já não sabia a verdade. A sombra do Pazenheiro, A sombra do Pazenheiro, que já não sabia a verdade. Jurei ter por Pombaнеai ai 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 Cant northantani. Ai, o povo é um bocado mais roteiro Ai, tem-lhe o direito e a cidade Ai, cada auto não abrigo Ai, cada porto igualdade Ai, cada planta e pela morena Ai, terra vai, a tranquilidade Ai, terra da fraternidade Amém. 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 As minhas queridas alunas que estão cá, fiquem a saber que esta mãe tem um bar em alfama, mas o pessoal claro é que ela sai. Como é que tu chame? Este bar. Não é para fazer, não é? Este bar fica a... O bem que me ligarem, não digam onde é a mãe. Olhe, olha, dessas caixinhas, se eu estou te ouvindo... Não, olha, olha... A CIDADE NO BRASIL Obrigada.